Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje nós vamos começar em uma encomenda de um jogo de cozinha. Bom, essa encomenda veio lá de Bauru e vai ser um presente de casamento. Olha só que legal gente, que responsabilidade também. Então vai ser um joguinho de cozinha com três peças, vai ser um tapetinho de 1,40m e mais dois tapetinhos de 70cm. Então vamos lá para a nossa encomenda, né? Esse daqui é um barbante vermelho, é da Supremo número 6. Lembrando gente que eu vendo barbante também, tá bom? É só entrar em contato comigo, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram. Eu atendo vocês por toda via de comunicação, tá bom? Então tem aqui este lindo vermelho e eu vou fazer com rosa dessa vez, não vou fazer com melancia. Eu gosto muito gente de tapete com rosa, melancia com rosa. Antes só fazia com melancia, mas não sei gente, tô me apaixonando pelo rosa. Número 6, verde abacate número 6 e branco número 6. Então vão ser essas cores. Então vamos começar a fazer a base, aí eu venho mostrando para vocês a base toda em vermelho. Voltando aqui para mostrar para vocês a base já pronta. Gente, olha que lindo que tá esse vermelho. Bom, aquela passadeira foi feita com 140 correntinhas e os tapetinhos com 40 correntinhas. Ele foi feito no modelo Lara, gente, igualzinho o modelo Lara. Vou deixar aqui embaixo na descrição. A única diferença é que em vez de ter dois pontos altos, aqui tem três pontos altos. O resto é tudo igualzinho, não mudei nada, tá bom? Só que em vez de ter dois é três, mas faz uma correntinha, pula um ponto igualzinho. Então essa passadeira aqui o Leandro fez lá na feira, se não me engano foi na feira de Tupi, que ela foi feita. Aí a gente tava em Pauliceia, gente, e tava os barbantes lá no carro. Então nós aproveitamos e fizemos mais base. Deixa eu mostrar para vocês o que mais que a gente fez. Então aquelas bases ali foi do jeitinho que eu falei para vocês. Essa daqui já são os tapetes Lara realmente. Então olha para vocês verem. O tapete Lara tem só dois pontos altos e um espacinho. Esse daqui já tem três pontos altos, estão vendo? Ela é... A única diferença é essa porque eu queria um tapete mais fechadinho. E o Lara, ele é um pouquinho mais aberto. Olha só para vocês verem a diferença. Agora, gente, vamos pegar o rosa e vamos acabar o nosso jogo de cozinha, porque aquele ali é uma encomenda e já tá paga. Então agora vamos parar essas bases, que a gente só fez na feira mesmo, porque quem assistiu o vídeo da feira viu que eu vendi todos os guardanapos, vendendo tudo. Então eu não tinha mais com o que trabalhar. Aí começamos a fazer esse parzinho para colocar na pronta entrega. Mas o nosso foco é terminar aquele bonitão lá. Então agora vamos passar o rosa. Vão ser três carreirinhas desse rosa aqui. Aí eu volto aqui mostrando para vocês como que ele tá ficando, tá bom? Mas é um tapete melancia assim bem simples. Não é aquele fechadão, mas gente, não deixa de ser lindo. Mas chega de falar, né? Bora lá crochetar e terminar essa encomenda aqui. Gente, vim mostrar aqui para vocês como tá ficando o tapete. Eu tô meia de longe porque eu tô sem iluminação aqui em cima da minha cozinha, porque a iluminação tá toda lá no carro para a gente ir para a feira. Então deixa eu mostrar de vocês. Ai, desculpa pela luz, gente. É para ser uma sombra aqui da mão. Mas olha só que charme que tá ficando essa passadeira. Foram feitos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no vermelho e três no rosa. Agora vai ser feito o branco e depois vamos passar o verde claro. Mas, gente, eu amo essa base e também adoro tapete melancia. Sai muito bem aqui na nossa região. Então, assim, a gente sempre faz... Faz até tempo que eu não faço, mas sempre que a gente faz, não para na pronta entrega. Sempre tem uma pessoa que vem e fala, ai, que lindo, e leva. Então tá ficando assim. Ela queria um metro e quarenta, ó. Tá com quase um metro e vinte, mas depois tem um biquinho. Então vai crescer bastante ainda essa passadeira. Mas está desse jeitinho. Vou passar o branco. Já vou fazer o biquinho. Aí depois eu volto mostrando para vocês com uma iluminação melhor, tá bom? Pessoal, vou mostrar esse tapete de melancia. Vocês não vão acreditar. Olha só que lindo que ele ficou. Gente, ficou gigante. Pensa num tapete gigante. Ficou muito perfeito, muito bonito. Só que ele foi modificado, gente. Eu filmei para vocês e tivemos que modificar, porque o tapete tinha que ter um metro e quarenta. Do jeito que a gente fez, ficou com um metro e trinta. Então, o que que foi feito? Desmanchado. Vocês lembram que aqui tinha cinco carreiras? Então, não tem mais cinco carreiras. Agora tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras no vermelho. Um, dois, três, quatro no rosa. Uma no branco. Depois foi uma carreirinha toda fechadinha aqui no verde. E depois o biquinho. Gente, esse biquinho é só lequinho, tá bom? São dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Pula quatro. Depois no quinto coloca duas, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Vai até o finalzinho. Foi feito uma, duas, três, quatro. Sendo que na quarta carreira tem um lindo picôzinho. Gente, eu falei que ficou grande, porque realmente ficou grande. Esse tapete ficou com oitenta centímetros por cinquenta e três. E esse grandão aqui ficou quarenta por cinquenta e três. Então, ele ficou muito grande, muito lindo. Como um presente de casamento, gente, tá fantástico. Tá perfeito. Eu não sei se eu vou achar videoaula desse tapete, tá bom? Porque esse aqui foi feito na base do tapete Lara. A única diferença que foi feito, gente, é aqui. Em vez de colocar duas, foram colocados três pontos altos. Uma correntinha, pulão, três pontos altos. O resto foi igualzinho o tapete Lara, tá bom? Total de carreira, gente. Duas fechadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Depois veio o bico. Então, foi essa quantidade de carreiras. Gente, eu vou pesar, porque eu ainda não pesei também. Não sei. Olha, gente, que cor linda. Quantas gramas que deram. Mas, o nosso tapetinho aqui está prontinho pra ir pra Bauru. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Esse tapete aqui de baixo. Olha essa etiquetinha de corinho. Essa etiqueta, gente, é de um corinho mais claro, tá bom? É a corzinha mais clara que eu tenho. Eu passo com barbante mesmo, gente. O que que eu faço? Esse barbante aqui é número seis. Então, eu divido ele no meio. Aí, eu passo ele aqui com agulha mesmo. Passo três vezes aqui e três vezes aqui. Ó, como é que fica o avesso. Nem dá pra ver. Dou um nozinho, no caso, eu dei um nozinho aqui. E dei um nozinho aqui. Depois, eu escondi, ó. Aqui por cima. Nem tem diferença. Nem dá pra ver arremate nenhum. E foi feito com barbante mesmo. Barbante e uma agulha mais grossa, sabe? Essas agulhas de ponto cruz ou vagonite. Então, foi essa agulha que foi utilizada aqui. Se você também quer ter um corinho desse, gente, uma etiquetinha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site, tá bom? Que vocês podem encontrar essas lindas etiquetinhas. Bom, agora eu vou pesar e vou falar o valor que ficou esse jogo lindíssimo. Então, vamos lá. Minha balança já está zerada. Eu vou colocar, gente, a passadeira. A passadeira ficou com 800 gramas. Então, agora eu vou colocar os outros dois tapetinhos. Gente, esse jogo ficou com 1,666 kg. Ou seja, 1,7 kg. Podemos jogar aí um pouco a mais. Então, ficou bem pesadinho. E qual foi o valor? Bom, esse valor, gente, eu cobrei neste lindo joguinho, 150 reais, tá bom? Lembrando que eu aceito encomendas. É só entrar em contato comigo lá pelo Instagram, que eu converso com todos vocês pelo direct. Então, quer um tapete igual esse, é só encomendar, tá bom? Entrego tanto. Esse daqui vai pelo correio, mas entrego pelo correio e pelo Mercado Livre. Aí vocês escolhem qual frete fica melhor. E se você chegou até aqui, já aproveita. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. E fique por dentro de tudo que nós estamos postando, além de nos ajudar, tá bom? Então, um beijão muito grande a todos. Um ótimo final de semana. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com vocês. E fiquem todos com Deus. 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 O que é isso?